Calma, meu filho! Calma! Calma, meu amor! Vai ficar tudo bem com a Dulce! Ai, desculpa ter contado a Rosana. Papi, que bom que você chegou. Eu vou conversar com os médicos pra saber como é que tá a questão do edema. Mas você acha que nós já podemos descartar a cirurgia? Olha, pela minha experiência, eu diria que sim. Boa noite, Nicole. Como vai, Edê? Eu tô ótima, graças a Deus. Mas eu tô muito preocupada com a sua menina, eu sou mãe. Eu sei como a gente se sente nessas horas.